Olá, que Deus te abençoe nesse dia, ouça a palavra de Deus e encha-se dele e da sua presença. Lá em Mateus 22, 36, diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como é importante amar a Deus? Nós temos que dar a Deus, aquele que tudo nos deu, o nosso melhor. Aqui diz assim, que devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Isso envolve espírito, alma, corpo, mente. Nós temos que olhar para Deus, entender que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Salvador. Ele nos deu o seu melhor, Ele nos deu Jesus e com Jesus Ele nos dá todas as coisas. Na verdade, amar a Deus é simplesmente retribuir o amor que Ele dá sempre, constantemente para nós. Então, entenda aquilo que Deus é para você. Deus é um Pai amoroso, que está olhando por você, que tem respostas para a sua oração, que tem a provisão para as suas necessidades, que tem cura para as suas feridas. Deus tem tudo para nós. Deus é um Pai amoroso, que sabe suprir todas as nossas necessidades. Então, vamos retribuir esse amor. Vamos amar a Deus com intensidade. Aqui diz até todo o corpo, o judeu gosta de orar assim, balançando, para expressar a intensidade do amor e da busca. Que o nosso amor seja assim, intenso. Comece no espírito, na alma e inunde todo o nosso corpo. Que Deus te abençoe e Ele te ensine a amá-lo.